...sua grande missão. Sima. Bobo. Essa coisa toda parece maluquice de mulher. ...fazendo isso? É que acho que ele não está morto. Tá bom, olha... ...mai, olha, olha... ...mai, olha... ...mai, olha... ...cela, olha... ...cela, olha... ...cela, olha... ...cela, olha... ...judo, você está muito forte. ... O poder de Vick em uma massagem. Alivia a congestão nasal, tosse e dores musculares. Use Vick Vaporub para um alívio em dois minutos por até oito horas. Chegou a hora de mudar a... Costumam oferecer vantagens exigindo uma certa urgência e disponibilizando um link. Além de ficar atento a detalhes como esses, outras medidas devem ser tomadas. Antes de efetuar qualquer pagamento via Pix, confirme com a empresa se aquela promoção realmente existe, se esse desconto realmente existe. E no momento de efetuar o pagamento... Ou seja, está muito distante do Brasil, que com essa colocação está somando... ...76, na vela é o contrário, quanto menos pontos você soma... ...76, na vela é o contrário, quanto menos pontos você soma... ...é um escanteio... 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 ...ey... Viram? E ouviram o que ouvis? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, o Raivic pinta os carros de amarelo, vermelho e branco, você vai lembrar porque é o carro do Santino Ferrucci, que foi guiado pelo Christian Ludgaard na corrida passada, aliás, fez um corridão, moleque. A CIDADE NO BRASIL 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 O cara do aspirador Não, mas uma pessoa se recusou Quem? O Shen Essa garota é estranha O professor Chris Dou aula no Rito do Rai e me disseram que vocês criaram confusão As CGTN's adult Comeback in this year's Afro Basket The team has been impressed Muito Bruno, muito É um dos caras que se destacou nessas fases anteriores Que foram off live E é um cara pra gente ficar de olho aí hoje Porque é o que a gente falou exatamente agora Fora do ar nesse breakzinho Às vezes não é um cara só né Bruno O time e tudo, a gente sabe que faz a diferença Então é isso, vamos ver o que vai rolar E esse confronto agora os dois são cria da Kumoto Já deve estar orgulhoso Que faz parte da tropa deles né Que estou envolvido em alguma coisa aqui Sem querer ofender, mas acho que não é assunto de vocês Olha, começou quando encontrei uma mulher no trem em Paris Ah, isso é muito bom Ah, eu sei Pessoas físicas A estrutura mais moderna e sustentável Vai possibilitar exposições de obras muito mais valiosas Com o prédio novo a gente vai conseguir ter mais espaço Para trazer exposições de grande porte Exposições com mais obras e mais complexidade E também a gente vai ter uma estrutura muito mais moderna Em termos de acondicionamento das obras Do que nós temos atualmente E o preço que pagamos Dei, em teoria de onde está o ponto de caixa de caixa? Podem ainda esperar uns números de caixa de caixa de caixa A âmbito para 3 cm Outro de aplicação De algumas situações Quando caixa de caixa de caixas O que eu quero dizer? Por pensar que era o meu fim No caminho da Rússia, aqui é a Marina! Ela é uma coleguinha, nada mais. Ela falou, cara, ninguém conhece a gente, ninguém da censura vai parar pra ver esse disco de novo. Vamos cantar essa música desse jeito mesmo. E ela tá lá até hoje com Você Precisa é Darce. A gente já tinha música censurada que a gente não pôde gravar no primeiro disco. A gente só veio a gravar no terceiro, que é o Cabeça de Dinossauro. Bichos escrotos, por exemplo, que é um depois. Eu não vou completamente o segundo andar. Eu passei o mais... ...deixar largado por nada desse mundo. Com certeza. Eu não levaria na mochila. É lojinho. Tem altímetro, tem alguma coisa... Não, é completamente básico. Cara, isso é bonito. Bonito e novinho. É. Mas ainda bem que deu pra usar os outros caixilhos da janela. Eu não queria ter que arranjar esses caixilhos novos, mas... ...muitas coisas divertidas. Olá, Suzy. Aqui não é incrível? Aqui é brilhante. Eu estou batendo uma bela surpresa. Mas qual é a verdade por trás dessa mata estranha? A terra não está respirando, mas de fato está se mexendo. Nesse dia... Depois virou uma bola de neve. Um modo de vida. E se tornou a minha vocação... Eu acho, sabe? ...ordinária. Nunca faça isso. Hum... Deixar de fora por causa de um quarto de milímetro? Isso é besteira. Está certo. Parece bom. É impossível. Quero que você me ensine a manobra nas nuvens. E eu a paz mundial. Pega uma coleira. Querem nos ajudar a pescar? Mas é claro, Mickey. Bom, chegamos! Feliz Ano Novo Patião de Um Mundo! É, eu me sinto tão feliz. É, eu me sinto tão feliz. E eu me sinto tão feliz. Ela não estava. É pequenininho, tá vendo? Já dá pra ver se é menino ou menina? Você não está grávida. O quê? Cálculo na vesícula... A gente tem hoje, aqui em Cincinnati, à noite, o último jogo do dia, a final da Luísa Stefani, brasileira fazendo a final de um WTA 1000, e a Carol Meligiene jogando ao lado... ...se propõe a jogar futebol, um trabalho excepcional, é lógico que é o primeiro jogo, mas a gente já consegue perceber ali o trabalho do Simone Zag, eu acho que o campeonato italiano esse ano será sensacional. Já foi no Três 2021, no Liberty National Golf Club. Estou Doidos mesmo Está reclamando Fortes Atenção, prepare-se Aperte o cinto que aí vem elas Linguagem informal Linguagem informal A linguagem informal E eu gostaria de encerrar Convidando a todos Para a estreia do Verdades Secretas No dia 24 de outubro Se joga Rainer Cadete Claro que eu vou falar com você É isso É isso Foi muito legal ...perfil, segundo as autoridades de quem está internado hoje. Por isso a importância da vacinação, como o Eric bem deixou claro, porque a vacinação, ela reduz os óbitos e também reduz os casos graves quando a pessoa... ...maravilhoso, maravilhoso! E agora o grande final, a Pirâmide Christmas! A gente vai dar um tom de estúdio e também vai focar bem... ...como de menina. Me dá só um segundo. Ele inspirou uma nova geração para querer ir com essas gigantes. E 1% de a empresa em perpetuos. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou com um mau pressentimento. A nervosa está ficando cada vez pi... Quo, tu es biologista, agora? Escute-moi, Lou. Tu n'es pas ma fille. Não faça isso de novo. É sério. Não é justo para as crianças e nem para... O evento genial está chegando. E é aquele momento que a galera se monta para poder brilhar no figurino. Tchau. E aí E aí Por um preço super interessante É pra começar a nossa tarde de sábado Super bem, super alegre Um par de brincos aqui A direita Descobrir como fazer uma pausa Tentativa e erro levam ao sucesso É bem gostoso Parecia que ele estava querendo dizer Oi, eu vou te amar também E bem-vindo ao nosso abrigo Isso é mais comum em grupos complexos Em que as presas dependem umas das outras O realmente grande Esse pavão não parece saboroso Ela está pensando Não vai fazer Não procura o número dele Não liga pra ele Não deixa tocar Não entrega esse telefone Oi, co Vai sair qualquer hora Não estou acreditando Só em volta Só ali rodeando Entender o que vai acontecer E esperar o momento certo É sempre bom Dar uma esquentada Dar uma ativada no corpo E agora a gente está com a minha Aqui de Los Angeles No dia em que ele ressuscitar os mortos Tornando o nosso pobre corpo Semelhante ao seu corpo glorioso Ativa até 80% da sua musculatura E acelera o seu... E agora a gente está com a minha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto